Segundamos, hoje 22 de abril e já faz um ano da nova Loja Central. Como passa rápido, hein? Um ano da reinauguração da loja. E claro, não poderíamos deixar de preparar uma super promoção pra você, cliente Loja Central. Condições jamais vistas, muita mercadoria com super desconto. Tivemos em São Paulo, Goiânia, muita novidade na loja. Preparamos tudo pra esses 15 dias de aniversário. Fala aí, Fá. É isso mesmo, Marcelo. 50% de desconto nas suas compras à vista, né? Peças selecionadas. Isso no dinheiro, no Pix e no cartão. Ou, se você preferir, 40% de desconto em até 5 vezes no seu crediário.